Fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Jovem Épico e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo algo que vocês me pedindo bastante aí, mano, mas bastante nos comentários, que é uma textura que deixa os vidros aí unidos igual aí o de PC, mano. Vocês podem estar vendo aí que a textura adiciona um efeito bem bacana e eu vou estar mostrando pra vocês hoje como fazer isso no Minecraft PE, beleza, galera? Só lembrando, mano, que se você não souber aí como instalar no Minecraft, na descrição do vídeo vai ter dois tutoriais ensinando vocês aí como instalar no Minecraft PE de vocês para tirar todas as suas dúvidas e eu resolvi gravar esse vídeo. Então vai estar aí na descrição se você quiser estar assistindo aí, mano. E também, galera, eu queria avisar pra vocês aí que eu estou fazendo uma série survival, mano. Meu Mundo Épico já teve cinco episódios aí. Se você está interessado em assistir uma série survival de uma MCPE, survival. survival, se você está interessado de assistir uma série MCPE survival, galera, recomendo que vocês passem no canal e dêem uma olhada. Se vocês gostarem, já sabe, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. Mas, mano, mas, galera, no vídeo de hoje esse não é intuito. O intuito aqui é mostrar pra vocês essa textura aqui muito foda, galera, que ela une os vidros aí. Vai estar na descrição para download de graça pra vocês, mano. Deixa eu estar fazendo aqui como se fosse uma janelinha aqui pra me estar mostrando pra vocês que realmente esse addon funciona 100%, galera. Vou estar colocando aqui, mano, como se fosse uma janela aqui na casa de vocês do Minecraft PE. E, galera, eu estou gravando esse vídeo aqui porque muita gente me pediu, mano. Muita gente mesmo encheu nos comentários porque estava precisando de uma textura que deixasse os vidros aí juntos, galera. Então, mano, já tomem essa textura que une os vidros, galera. Vocês podem estar vendo aí, mano, que quando o vidro não está selecionado, ele fica unido. E eu vou estar aqui botando outras cores de vidros para vocês estarem vendo que realmente funciona, galera. Vocês podem estar vendo aí, mano, que o vidro fica 100% unido. Deixa eu estar botando aqui um cinza claro pra vocês estarem vendo. E, galera, fica bem top mesmo. Isso aqui é muito bom pra você que quer jogar com uma shader, jogar com uma decoração a mais no Minecraft. Deixa eu estar pegando aqui um vidro mais fino, galera, pra vocês estarem vendo que realmente funciona com todo tipo de vidro. E não somente aí com esses vidros mais grossos, mano. Vocês podem estar vendo aí que está funcionando 100% essa textura. E só lembrando pra vocês, galera, que ela pega na versão 1.14 e na versão 1.16 do MCPE. E, mano, vou estar botando aqui mais alguns vidros pra vocês estarem vendo aí como que vai ficar no Minecraft de vocês se vocês acabarem baixando essa textura, galera. E vou estar botando também aí... E vocês estão vendo aí, galera, que são todas as cores. Não são apenas algumas cores que vão estar funcionando nesse addon, galera. Vocês podem ver que são exatamente todas as cores que vão funcionar nesse addon. E ele vai estar na descrição pra vocês, galera. Eu estou jogando na versão oficial do Minecraft, ou seja, a 1.14. Mas esse addon funciona normalmente pra versão 1.16.0.66 do Minecraft, galera. Que, se não me engano, é a última que saiu aí agora. E é a última que eu testei esse addon. Vai estar aí na descrição pra vocês, mano. E é isso, galera. Vocês podem estar vendo aí, mano, que está muito top mesmo. Ficou bem bonito, mano. Imagina isso aqui no mundo de vocês, galera. Isso é uma coisa que é relativamente simples, galera. Mas que até hoje ninguém tinha feito no MCPE. Essa textura aqui que une os vidros, galera. Porque o vanilla, galera, ele deixa assim... É como se fosse separado por blocos. Essa textura aqui, ela vai unir os vidros como se fossem apenas um, mano. Tanto é que se vocês colocarem apenas uma cor de vidro, galera... Deixa eu estar botando aqui pra vocês estarem vendo. Vai parecer que é só uma vidraça gigante, mano. Vou estar colocando aqui em cima pra vocês estarem vendo. Nossa, mano. Estou me bugando todo aqui, velho, pra estar colocando bagulho. Pronto, mano. Coloquei aqui uma linha total aqui de vidros pra vocês verem. Que não tem a questão de um limite, mano, pra estar colocando de vidros, galera. Vocês podem estar vendo aí que enquanto tiver vidro, vai estar 100% transparente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like e se inscreve no canal pra estar ajudando na divulgação, mano. Agora a gente está com a meta de 4 mil inscritos aí, galera. De bater 4 mil inscritos. Então, mano, se você não for inscrito, deixa essa ajuda aí pra mim, mano, pra estar me apoiando. Estar continuando trazendo conteúdo de MCPE pra vocês. E é isso, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fuuu! Tchau, 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 tchau.